Eu vou fazer leitura dessa carta, né? Carta ao Diretor Nacional do PT Companheiros e companheiras Do fundo do meu coração, agradeço por tudo o que fizeram nesse processo eleitoral tão difícil que vivemos Absolutamente fora da normalidade democrática Quero que levem meu abraço e minha gratidão a cada militante do nosso partido Pela generosidade e coragem diante da mais sordida campanha Que já se fez contra o partido político neste país Agradeço a companheira Glaise Hoffman e a toda a direção nacional do PT Por terem mantido o nosso partido unido em tempos tão difíceis Por terem sustentado minha candidatura até as últimas consequências E por terem se engajado totalmente, com muita força, na candidatura do companheiro Fernando Haddad Agradeço ao companheiro Fernando Haddad por ter se entregado de corpo e alma à missão que lhe confiamos Ele enfrentou com dignidade as mentiras, a violência e o preconceito Saiu das eleições como um líder brasileiro reconhecido internacionalmente Agradeço a companheira Manuela Dávila e aos partidos que nos acompanharam com muita lealdade nessa jornada Saúdo os quatro governadores que elegemos Em especial a companheira Fátima Vizeira e também os que não conseguiram E também os que não foram deputados eleitos e todos os que, generosamente, se lançaram candidatos Fortalecendo a votação em nossa legenda A luta extraordinária de vocês nos levou a alcançar 47 milhões de votos no segundo turno Apesar de toda a perseguição, de todas as tramóias que fizeram contra nós O PT continua sendo o maior e mais importante partido popular deste país E isso nos coloca diante de imensas responsabilidades O povo brasileiro nos deu a missão de manter acesa a chama da esperança O que significa a defesa da democracia, do patrimônio nacional, dos direitos dos trabalhadores e do povo que mais precisa Tudo isso está ameaçado pelo futuro governo Que tem como objetivo aprofundar os retrocessos implantados por Michel Temer A partir do golpe que derrubou a companheira Dilma Rousseff em 2016 Esta não foi uma eleição normal O povo brasileiro foi proibido de votar em quem desejava, de acordo com todas as pesquisas Fui condenado e preso numa farsa judicial que escandalizou os juristas do mundo inteiro Para me afastar do processo eleitoral O Tribunal Superior Eleitoral rasgou a lei e desobedeceu uma determinação da ONU Reconhecida soberanamente em tratado internacional Nosso adversário criou uma indústria de mentiras no submundo da internet Orientada por agentes dos Estados Unidos E financiada por um caixa dois de dimensões desconhecidas Mas certamente gigantescas É simplesmente vergonhoso para o país e para a justiça eleitoral Que suas contas de campanha tenham sido aprovadas Diante de tantas evidências de fraude e corrupção É mais uma prova da seletividade de um sistema judicial que persegue o PT Se alguém tinha dúvidas sobre o engajamento político de Sérgio Moro Contra mim e contra nosso partido Ele as dissipou ao aceitar ser ministro da justiça De um governo que ajudou a eleger com sua atuação parcial Moro não se transformou no político que dizia não ser Simplesmente saiu do armário em que escondia sua verdadeira natureza Eu não tenho dúvida de que a máquina do Ministério da Justiça Vai aprofundar a perseguição ao PT e aos movimentos sociais Valendo-se dos métodos arbitrários e ilegais da Lava Janta Até porque Jair Bolsonaro tem um único propósito em mente Que é continuar atacando o PT Ele não desceu do palanque e não pretende descer Temos de nos preparar para novos ataques Que já começaram Como vimos nas novas ações, operações e denúncias arranjadas Que vieram neste primeiro mês depois das eleições Jair Bolsonaro se apresentou ao país como um candidato antissistema Mas na verdade ele é o pior representante deste sistema Foi apoiado pelos banqueiros, pelos donos da fortuna Foi protegido pela Rede Globo e pela mídia Foi patrocinado pelos latifundiários Foi bancado pelo Departamento de Estado norte-americano E pelo governo Trump Foi apoiado pelo que há de mais atrasado no Congresso Nacional Foi favorecido pelo que há de mais reacionário No sistema judicial e no Ministério Público Foi o verdadeiro candidato do governo Temer Não teve coragem de participar de debates do segundo turno De confrontar conosco suas ideias para a economia O desenvolvimento, a geração de empregos As políticas sociais, a política externa E vai executar um programa ultraliberal De entreguismo e privatização Que não foi apresentado aos eleitores E muito menos aprovado na zona Ele explorou o desespero das pessoas com a violência A indignação com a corrupção e privatização Que não foi apresentado aos eleitores E muito menos aprovado na zona Ele explorou o desespero das pessoas com a violência A indignação com a corrupção E a decepção com os políticos Mas não tem respostas concretas para nenhum desses desafios Primeiro porque a proposta dele para a segurança É armar as pessoas O que só vai aumentar a violência Segundo porque Sérgio Moro e Alava Jato Premiaram os corruptos e corruptores da Petrobras A maioria está solta ou em prisão domiciliar Gozando das fortunas que roubaram E por fim, Bolsonaro é, de fato O representante do sistema político tradicional Que controla a economia e as instituições do país As mesmas pessoas que elegeram Bolsonaro Vão julgá-lo todos os dias Pelas promessas que não vai cumprir E pelo que vai acontecer em nosso país Temos de estar preparados para continuar construindo Junto com o povo As verdadeiras soluções para o Brasil Pois acredito que por mais que queiram Não vão conseguir destruir nosso país O PT nasceu na oposição Para defender a democracia e os direitos do povo Em tempos ainda mais difíceis que os de hoje É isso que temos de voltar a fazer agora Com respaldo dos nossos 47 milhões de votos Com responsabilidade Com a responsabilidade de sermos o maior partido político do país E como diz a companheira Glaze Não temos de pedir desculpas por sermos grandes Se foi o eleitor que assim decidiu Queremos e devemos atuar em conjunto Com todas as forças da esquerda Da centro-esquerda E do campo democrático No exercício cotidiano de resistência Temos de voltar às ruas Às fábricas Aos bairros e favelas Falar a linguagem do povo Nos reconectar com as bases Como disse o Mano Brown Não podemos ter medo do futuro Porque aprendemos que o impossível não existe Até o dia do nosso reencontro E fiquem todos e todas Com um grande abraço do companheiro Luiz Inácio Lula Lula livre! 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 Obrigado.